Cacete, essa fase é difícil, acho que é a mais difícil que eu já enfrentei até agora. Puts! Ainda tem ângulo essa droga? Por que eu não percebi? Porque eu sou ruim de matemática, porque eu sou muito burra e uma idiota. Puts! 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 Ah, não foi, não deu! Ai, não vi! Tava no chão! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Calma! Com esta victória valente eu entorno com as mais riquezas! Obrigado tio! E agora partivos! Tchau!